Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma deliciosa lasanha de frango. Vou usar 500 gramas de queijo mussarela ralado, 500 gramas de presunto ralado, massa para lasanha, eu peguei dessa, um caldo de quinó de galinha, uma caixa de creme de leite, uma cebola picada, aqui eu tenho dois dentinhos de alho picado, coentro, dois tomates pequenos cortados e aqui eu tenho temperos congelados, aqui eu tenho tudo, alho poró, cebolinha, coentro, alho em palha, pimentão, tomate, pimentinha de cheiro e mais coisas, viu gente, tortela miúdo, aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango e tenho 3 molhos de tomate e azeite. Ó gente, eu vou botar um fiozinho de azeite. Ó gente, aqui eu tenho um dentinho de alho e a cebola. Vou pôr a cebola. Vou dar uma leve refogada nos temperos. Esse tempero é congelado, tem todos os temperos aqui. Bota o tomate. Vou dar uma leve refogada aqui. Eu tô refogando tudo aqui, pra esse tempero incorporar no molho de tomate, que eu vou pôr aqui. Pronto gente, ó. Muxou bastante. Agora eu venho com o molho de tomate. Coloca o outro. Vou colocar mais outro. Passei água na embalagem do extrato de tomate. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Ó gente, eu vou, amassei aqui um caldinho de quinoa de galinha. Vou pôr aqui. Deixar aqui agora dar uma pré-cozida. Pronto gente, agora por último eu coloco o coentro. Pronto gente. Agora eu vou pôr um pouco do meu molho. Eu esqueci de colocar a orégano. E vou pôr uma pitadinha de sal, porque eu só botei um caldinho de quinoa. Ó gente, agora eu vou misturar a orégano e o sal. Pôr aqui. E espalhar. Agora eu venho com a camada. Da massa da lasanha. E vou pôr só um pouquinho aqui por cima. E agora eu vou pôr o frango. Presunto. Eu venho com o queijo. Ela vai ficar bem sequinha. Mais úmida. Fica bem recheada gente. Fica uma delícia. Agora eu venho com mais uma camada da massa. Me enchei aqui dos lados. Agora eu venho com o molho. Esse molho ele desce, penetra em todos os recheios que estão embaixo. Agora eu venho com mais peito de frango. E vou pôr o queijo. E vou pôr o queijo. Vem com mais massa. Vou apertadinho assim Agora eu dou mais uma molhadinha Essa massa é pré-cozida Então vai ser também rapidinho Eu venho agora, essa é a última camada Eu vou pôr o frango Eu venho com o presunto Agora gente, no meu creme de leite Eu vou botar um punhadinho de orégano Vou fazer aqui um molho branco Com molho de tomate Vou dar uma misturadinha aqui Ele vai dar uma maciez na lasanha Coloquei orégano E um pouco de molho de tomate E uma caixinha de creme de leite Aqui Vou botar uma pitadinha de sal Agora gente, eu vou pôr aqui por cima Fica uma delícia Muito gostoso Vocês que estão passando pela primeira vez No meu canal Se inscreve Deixa aquele like Compartilhe E vocês que são meus inscritos Muito obrigado Que Jesus abençoe Cada um de vocês Sobrou esse aqui Eu vou fazer uma macarronada Agora eu venho com queijo Pronto gente Agora ó Só é pôr orégano por cima Quem tiver queijo Parmesão ralado Coloca por cima Que dá um gostinho Todo especial Gente Eu esqueci de comprar Eu esqueci de comprar Mas pode usar Eu não vou se arrepender não Fica muito gostoso mesmo Prontinho Eu estou com o meu fogo aquecido Ali a 180 graus Deixei uns 10 minutinhos Agora eu vou levar para o forno Por mais ou menos 30 minutos Até eu perceber que está douradinho aqui Aí eu volto e mostro a vocês Está aqui a lasanha Eu deixei no forno a lasanha Por 45 minutos Eu queria que ele dê uma secadinha E dá uma douradinha Está aqui uma refeição muito gostosa Para um almoço Para uma janta E Para o dia dos namorados Que é hoje Eu estou me presenteando Essa minha companhia Maravilhosa Vamos ver que Jesus Melhor e mais ainda Espero que vocês gostem Agora eu vou tirar um pedaço Está quente Mas o cheiro está incrível Muito gostoso O cheiro O cheiro está muito bom Muito gostoso Gente Ela está macia Bem suave Bem saborosa Incorporou todos os temperos Ficou da hora mesmo Muito gostosa Um beijo para vocês Que Jesus abençoe cada um de vocês Tchau E até o próximo vídeo Se assim nosso bom Deus nos permitir Não esquece de deixar um like Se inscrever E ativar o sininho Para estar recebendo todos os vídeos Que eu postar Certo gente Vamos ficar em casa Se cuidem E continue dizendo Estou muito feliz E grata A todos vocês Agradeço de coração E reatiço de coração Então A seguinte Eu vou até ao sound O sal Av hain